Com a palavra o novo deputado Carlos Genasi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, nossos colegas dos servidores da saúde que estão aqui batalhando aqui pela aprovação do projeto 24, mas sem a redução, sem a redução dos salários, logicamente, que seria um contrassenso, seria inclusive ilegal e inconstitucional redução de salários, um absurdo essa proposta do governo. Eu gostaria, senhor presidente, de comentar aqui rapidamente a matéria publicada no jornal Estado de São Paulo no último domingo, que só confirma aqui as nossas denúncias na área da educação. A matéria mostra claramente que, na média anual, 3 mil professores, 3 mil professores pedem exoneração da rede estadual de ensino. seria o equivalente aproximadamente a 8 professores, 8 professores que pedem demissão por dia na rede estadual. Professores concursados, professores que prestaram concurso de provas e títulos, fizeram curso, ingressaram e, após perceberem os baixíssimos salários, os salários aviltantes que o governo estadual paga aos professores, percebendo as precárias condições de trabalho da rede estadual e também a falta de perspectiva de ascensão e de evolução funcional, porque nós não temos um plano de carreira minimamente sério na rede estadual, esses professores pedem demissão e exoneração, migrando para redes municipais, redes privadas ou mesmo para outras áreas, onde podem ter um salário um pouco maior. Mas é um fato muito grave, esse apresentado pela pesquisa publicada pelo Estadão. Então, são 8 mil, 3 mil professores por ano na rede estadual pedindo demissão, 8 professores por dia. Então, hoje, por exemplo, 8 professores estão indo embora, professores efetivos, concursados. Nesse cálculo, não foi computado o professor ACT, o professor OFA, o professor categoria O. e a rede estadual de ensino, ela tem 232 mil professores, 232 mil professores, sendo que 120 mil são concursados, efetivos, 63 são ACT, OFA, contratados em tese, em caráter temporário, mas que já conseguiram a estabilidade. E nós temos quase 50 mil, exatamente 49 mil professores precarizados, que não têm estabilidade, que são os professores conhecidos como professor categoria O, que é o professor sem direito à previdência pública, sem direito a utilizar o hospital do servidor público estadual. É um professor que é obrigado a ficar na quarentena após o vencimento do seu contrato, para que não haja vínculo empregatício. Então, os professores da rede estadual trabalham nessas condições. Então, nós vamos viver, se nada for feito, um verdadeiro apagão na área da educação, no Estado de São Paulo, com a falta de professores, de educadores. Então, em quase 20 anos de gestões mal sucedidas do PSDB, nós tivemos a falência das políticas educacionais. Isso prova a nossa situação hoje, a péssima avaliação dos nossos alunos nas avaliações institucionais, seja no Saeb, seja no Enem, seja no Saresp, que é a própria avaliação do governo estadual, e seja na desistência de educadores, que estão indo embora, abandonando com razão a rede estadual. Então, os governos do PSDB estão destruindo, destruíram e continuam destruindo a carreira do magistério, continuam sucateando e degradando a educação pública. O mesmo os governos do PSDB fizeram, estão fazendo com a saúde pública e com a segurança pública. Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Então, eu tinha, senhor presidente, que fazer aqui esse comentário, porque essa pesquisa só confirma o que nós estamos dizendo aqui há muito tempo, denunciando pela tribuna, na Comissão de Educação, junto com as entidades representativas do magistério. A falência das políticas educacionais dos governos do PSDB, de Mário Covas até o governo atual do Geraldo Alckmin. Falência total. Esse governo que assumiu novamente, o governo Alckmin II, prometeu mundos e fundos, disse que apresentaria um plano de carreira. Até agora não apresentou o plano de carreira, não apresentou aqui a proposta de discussão de um plano estadual de educação. O fato é que a educação no Estado de São Paulo não tem diretrizes, não tem objetivos, não tem direção, não tem norte nem sul. É uma educação sem programa que vai à deriva. E eu fico aqui ainda chocado com o artigo publicado na Folha de São Paulo de hoje, em tendências e debates, do atual secretário de Educação, professor Herman, e do seu adjunto, João Cardoso Palma Filho, onde no final eles colocam, o título é a qualidade social da escola pública, mas no final existe aqui uma verdadeira afronta que é o bom senso. Primeiro, o artigo reforça uma propaganda enganosa de que há professor auxiliar na rede estadual de ensino. Eu desconheço, não conheço o professor auxiliar. E depois, ainda no final do texto, do artigo, os dois secretários, tanto o titular como o adjunto da Secretaria de Educação, afirmam que na rede estadual, para fortalecer a qualidade de ensino, mantém professores, coordenadores, diretores e supervisores. Mas isso é óbvio, que se não tiver nem diretor, nem supervisor, nem coordenador pedagógico, quer dizer, é algo inerente à rede de ensino, a existência de diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos. Mas, como não tem nada para apresentar, essa é a verdade, essa secretaria não tem nada para apresentar para a população, para o magistério e para os 5 milhões de alunos. Então, os dois secretários aqui apresentam isso. Olha, a rede estadual tem diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos e distorcem a realidade, falando aqui em professores auxiliares. É triste a situação da educação, seu presidente. Por isso que nós vamos continuar cobrando mais investimento na educação, apresentação de um plano de carreira para valorizar a profissão, o fim da superlotação de salas e, sobretudo, a aprovação imediata de um plano estadual de educação. Muito obrigado, senhor presidente.